Oi, meus amores! Voltei com mais um vídeo e um novo visual, né, gente? Tô meio perdida, tô gravando no meu celular e eu não sei... Ó, o carro doce passando, tudo acontece quando a gente tira pra gravar vídeo E eu tô meio perdida, não sei se eu olho bem pra tela do celular aqui ou se eu olho pra câmera, mas vamos lá Então, gente, esse cabelo que eu coloquei é um cabelo que tá super em alta Tem muitas influenciadoras colocando, várias meninas, mulheres colocando E é o Fawkes Locks Goodass Fawkes Locks Goodass, porque nem eu sabia muito bem, gente, a diferença Porque tem uma outra fibra muito semelhante que tá super em alta, que é o Dreads Locks, tá? Mas esse aqui, até onde eu sei, é o Fawkes Que ele não é tão similar ao Dreads assim O outro é um pouquinho mais similar E ele também é chamado de Goddess, porque ele tem esses cachos aqui, ó O meu vem do meio até as pontas, alguns são somente nas pontas Inclusive, pra quem não viu, tem um vídeo aqui das minhas Boxy Braids Goddess Que é a mesma coisa, né? Só que com tranças E do meio pro final também tem um cabelo cacheado, que nem esse aqui Vou deixar aqui linkado nos cards Ou depois vocês podem voltar lá no canal e clicar pra poder assistir Mas hoje, vocês vão ver aí todo o passo a passo da colocação desse cabelo aqui Todas as informações sobre cores, marcas e tudo mais É só continuar assistindo esse vídeo Ai, deixa eu te mostrar também, né? Dá oi aí pro meu vlog Oi! Então, meninas, sobre o método de colocação na frente Ela fez esses mini twists, vamos dizer assim, né? E atrás, essa nagô perfeita que vocês estão vendo Pra usar o método aí de Crochê Braids Então, na frente, é feito como se fosse um encapsulamento do meu cabelo Pega o twist, né? Quer dizer, pega a fibra, né? Passa ali pelo twist Puxa a ponta por dentro desse espaço que já vem na própria fibra Quem já usou Crochê Braids sabe como é Depois ela aperta Na sequência, ela vai colocar a agulha do Crochê Braids Por dentro do Fox Locks Que é essa fibra mais grossinha Chegando até a raiz pra poder puxar o meu cabelo Que, como eu falei, está no twist A intenção é passar o twist por dentro E deixar ele encapsulado ou camuflado Pra vocês entenderem melhor, né? Pra poder justamente esconder o meu cabelo E deixar ele protegido E aí, vocês podem reparar que esse modelo Que é o cabelo Vanessa É como se fossem duas fibras Vem o Fox Locks Ele tem encaixe na ponta Vocês vão ver aí depois E vem o cabelo cacheado separado Agora o segundo método Que é o Crochê Braids em si Onde ela passa a fibra por dentro da nagô E vai fazer o mesmo processo De achar o espaço da fibra Como vocês estão vendo aí Puxar o cabelo Passar por dentro Tanto o Fox Locks Quanto o cacho E apertar E esse é o resultado, gente Me fizeram muitas perguntas desse cabelo Eu vou responder aqui algumas Primeiro, ele não pesa, tá? É um peso semelhante Ao uso aí das Fox Braids Tamanho Como vocês estão vendo aí Bate abaixo da cintura Então cerca de 60, 70 centímetros Como vocês viram Eu usei dois métodos Na frente solto Pra dar mais naturalidade E atrás O Crochê Braids Tradicional Eu comprei em uma loja Aqui no Rio de Janeiro Mas vou deixar aqui abaixo O link Pra quem quiser comprar online E é isso, gente Espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Comenta aqui abaixo Se vocês querem Que eu volte daqui Umas duas, três semanas Ou um mês Que eu acho que é o prazo máximo Que eu vou ficar com esse cabelo aqui Um mês Pra contar o que eu achei Da minha experiência com essa fibra E mostrar também Como que ela ficou Falar com relação aos cuidados Que eu sei que é uma das coisas Que mais interessam a vocês E se você tá me assistindo aí Do futuro Mais pra frente Se esse vídeo estiver aqui no canal Vou deixar linkado aqui nos cards Estou meio perdida Eu acho que é Um super beijo pra vocês E até os próximos vídeos Tchau